Esse daqui é o que você tem que carregar o carrinho que você gosta. Horrível. O arco é muito forte, você pega a banha dele. Essa é o próximo. Passamos, passamos, passamos. Ai, 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 ai. Opa! Não adianta criar murinho aqui não, meu filho Opa, opa, opa Opa, opa, opa Ah Pô, os cara é foda, os cara me deixou sozinho ali, viado. Olha só, o cara quebrou meu ult. Demorei pra... Quem quebrou teu ult? Ah, briguita. Objetivo, né? Ah, sim. Não, pô, isso aqui é de defender o objetivo, não é de carregar não, o carrinho não. Não, é de tacar. Nossa, eu tô muito brabo com essa granadinha dela, mano. Ah, eu acertei ela. Pega, Lucas, tá sem vida, quase tudo isso. Já matei, já. Pô. Pô, gente, tem que carregar o objetivo, pra quem não sabe, hein. Não, não é tu não, é quem tá avançando lá na frente dos... Cominha lá. Acompanha a batida. Acompanha a batida. O meu pneu da morte está carregando. Entendi. Ah, tu tá de mamãe? Oh. Fala nele, olha aqui. Vai nefar o cacete que vai nefar, otária. A três atrás. Deixa eu voltar. É de... Ah, foi congelado. A mulher mandou tomar um negócio lá, que eu não gosto de tomar, e... Não, não, não. Porque tu gosta de gelatina, não? Hã? Gosto de gelatina, não? Não, não, não. Ah, tá complicado aqui. Ah, mano, pelo amor de Deus. Nossa, quando eu untei! Ah, deram sorte, deram sorte. Beleza, mas vamos... Vamos segurar meu ult agora, quero ver. Deixa eu precisar de ajuda aqui, viu. Aonde, Lucas? Cadê tu? Na frente, caralho. Ah, você tem que fuziar no botar ela, não? Oi? É, eu chupuleu. Ah, eu tô... Deixa eu culeu. Verde, gássico. Nossa, eu vou pro chato voando. Olha isso aqui. Coco sofreu. Tá, eu me deixo congelar. Congelou todo mundo, vi. Tem que pegar o carrinho, não tem? É, of course. Ele tem que estar no ensaio, qual que chove. Deixa eu... Oh, jubileu o cara. Vai. Vai. Cadê os caras? Vai lá e... Negócia os caras lá, pra mim. Eu sempre vou pro jogo. Nossa. Olha só. Não morre? Por que que não morre? Briguita não morre com o bagulho do... Do Junkrat, não, é? Não morre com o bagulho do... Não morre com o bagulho do... Mas quando sai o escudo, ela se defende. Opa. Nerfar noob não. Perdeu o mecha. Se não der certo na primeira, deixa eu explodir de novo. Abrou, menino. Vem cá, gente. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Tô soltinho. Vamos dar uma coisinha mais adequada. Nas costas, ó, mano. Nas costas. O cara atacando o próprio teammate. Que medo que você fez. Deve estar bêbado, igual o John. Cuidado com a cabeça, hein? Faltam 60 segundos. Enquanto os trouxas ficam encarando o outro lá. Tem que levar uma carga, pô. Toma. Congelou na hora aí. Batei dois. Boa aí. Boa aí. Boa. Continua aí. Ai, me lasquei. Continua. Como é que continua? Não. A presta é só nas costas, né? Ah. Boca justiça. Carga em volume máximo. Pô, tô jantando, descartando carga. Vou usar, hein? Ah, vou usar a volta ali. E lá vamos nós. O que não, papai? O que não, papai? O Jain Bot também. Ah, 4k com o Soldier, eu cansei de fazer.